A lei que prevê o atendimento alternativo Mães Crescheiras, aprovada no Legislativo em outubro de 2012 e que autorizava o município a criar creches domiciliares, nunca chegou a entrar em vigor. E essa semana o Tribunal de Justiça considerou a lei inconstitucional. No início da gestão nós apresentamos isso para o prefeito, o prefeito também entendeu pela discriminação das crianças de baixa renda e nós propusemos adinjar no início do ano. Como não chegaram as atividades a serem iniciadas, não vai mais acontecer nada. Encerra com a declaração da inconstitucionalidade da lei. Para a procuradora, a lei discriminaria crianças carentes e seria retirado delas o direito ao atendimento pedagógico. A lei da Mãe Crescheira previa uma creche domiciliar para crianças de baixa renda, onde ficariam em regime de semi-internato em casas cadastradas. Mas isso afastaria, na verdade, o direito à sociabilidade, o direito à convivência com outras crianças. Formalizar isso seria ferir contundentemente o direito a essa qualidade de ensino que as crianças têm. Porque o município e o Estado têm a obrigação de dar esse atendimento de qualidade. Patrícia disse que o pedido de inconstitucionalidade tem por base também a questão do vício de origem. Ou seja, o projeto deveria ter sido proposto pelo Executivo e não pelo Legislativo. Segundo ela, um poder não pode iniciar um projeto de lei criando despesas para o outro. Já que neste caso, o Executivo teria que arcar com as despesas do Bolsa Auxílio para a Mãe Crescheira, alimentação e atendimento médico pediátrico. O projeto de lei aprovado e agora revogado é de autoria do vereador João Fernandes.